E aí galera, aqui é Renato Domingos E o Maurício Guimarães Nós somos Dora Amada e você está ouvindo Heavy Nation Você ouve agora Heavy Nation O seu programa de metal da Rádio All Fala Redbangers, estamos começando mais uma edição do Heavy Nation Edição de número 139 Sempre contando comigo, Fernanda Lira na apresentação Junto com o Júlio Feriato, que está aqui do meu lado E aí pessoal, essa é mais uma semana muito legal aqui no Heavy Nation Com convidados especiais de uma banda daqui de São Paulo Que lançou um álbum espetacular ano passado Que inclusive está nos melhores do ano, na minha opinião, lá no blog Heavy Nation É isso aí, qual que é a banda, Júlio? Armada, a gente está aqui com o Maurício e com o Renato Sejam bem-vindos E aí galera, tranquilo? Beleza? Valeu o convite, meu Valeu E lembrando pessoal que a gente vai sortear 5 CDs do Armada Aqui no Heavy Nation Nessa semana É só entrar no blog Heavy Nation Que é o heavynation.blog.org.com.br Para saber as regras E mandar um e-mail para a gente para adquirir um CD do Armada São 5, inclusive É isso aí, a gente tem muita coisa para conversar com eles Aliás, a gente gosta pra caramba da temática Que eles usam nas letras Vai ser um dos assuntos Mas antes de toda essa falação Vamos de música, né Júlio? Pois é, com uma banda aí que infelizmente o vocalista morreu ano passado Ai, foi meio triste Eu não gosto da banda, mas assim Me chocou legal essa notícia Pois é, eu gosto pra caralho Depois que eu vi o show deles ao vivo abrindo o Cannibal Corpse Que eu achei espetacular A gente tá falando do Suicide Silence Lá dos Estados Unidos Com uma música ao vivo Que foi retirada do CD And Is The Beginning Que é um show tributo ao vocalista Que é o Mitch Lucker Isso aí, eles fizeram um puta tributão ano passado É, gravaram o DVD, o CD ao vivo e tudo E essa música acho que é uma das mais famosas da banda Que é You Only Live Once Que quem tá cantando é o cara do Land of God Do Randy Black É isso aí, bora com o Suicide Silence O que é isso aí, bora com o Suicide Silence Tudo bem, terei fazer Tudo bem, terei isso aí Embora com o Suicide Silence I only give what's on the soul With every breath you take, we're dying With every step we take, we're falling apart If you only have one chance we bring So let's take the tears right now and scream You only live with life It's one of the things I did To make every second divine Go You live with life When you're still breathing, where's your heart that's beating inside? It keeps our time before the very first time We're pushing our time to surrender While the things are empty in my heart Wait down for the very first time Wait down for life When things are in my mind Waiting in my mind For the first time To qualcng No Pooh To An On With The For The You We raise everything inside We raise everything inside We raise everything inside We raise everything inside You only love one, so just go fucking on You only love one, so just go fucking on You only love one You only love one, so just go fucking on Come here, come here, let me out here Come here Give me up Are you alive, California? Are you alive? I need you to sing three fucking words with me Live life hard Repeat after me Live life hard Live life hard Live my mind, live my mind Live my mind, live my mind Tonight, we are live motherfuckers! Rest in peace Mitch, we miss you É isso aí, a gente acabou de ouvir Suicide Silence, banda americana, com a música You Only Live Once, mas dessa vez não é cantada pelo Mitch Lucker, que infelizmente faleceu, porque a gente tá falando de uma versão que eles gravaram num show memorial que eles fizeram, uma homenagem que eles prestaram, então quem tá cantando nessa versão é o Randy Blythe lá do Lamb of God. Vamos começar a conversar com os nossos convidados então, Júlio? Vamos, cara, só pra começar, como que foi a ideia de formar o Armado? Eu acho que o Armado, assim, a gente já se conhece, eu e o Maurício a gente conheço há um tempão, acho que mais de 10 anos, sei lá, a gente sempre fez ensaios, sempre conversou, sempre tocou junto, e desde aquela época eu já tinha aquela ideia de, pô, tem as bandas gringas que sempre falam de seus países de origem, falam da história da Escócia, da Alemanha, pô, por que não falar da história do Brasil, né? Não só algo folclórico, algo popular, mas das histórias, das guerras, das conquistas, né? A gente ficou com isso na cabeça durante muito tempo, mas em 2011 que eu acho que a banda começou a tomar mais forma, o Maurício veio com umas ideias, a gente juntou, a gente começou assim, vamos trabalhar nesse som e vamos pesquisar e dar mais massa pra essa história toda. E pra chegar na massa musical do Armada, como que foi? Vocês já, quando vocês se juntaram, vocês já tinham em mente aí o que fazer ou foi uma coisa meio natural? Foi rolando-se, metalzice, né? Metalzice, desde moleque. Eu e o Renato, a gente se encontra e a gente fala de metal até de madrugada. Não tem metal na veia, porque... Então tinha que ser um negócio metal, né? Só que tem que botar, ia ser ridículo a gente fazer um CD que não pusesse nada brasileiro, né? E é legal que vocês falam do lance de colocar coisa brasileira, mas não tem nada, como geralmente o povo costuma colocar, né? Aquela coisa mais afro-brasileira, né? Não tem isso tanto. É, eu acho que é porque também a gente busca mais o lado de história mesmo, de guerra, e não só do folclore, né? A gente não queria parecer tanto tribal, como algumas bandas já fizeram, talvez puxar pra um outro lado, assim, né? Não largar o metal também. É, o foco é mais a história mesmo, mas a gente tá aprendendo ainda. É difícil misturar, viu? Música brasileira. Não é pra todo mundo, não. É pra poucos, mas a gente tá aprendendo. A gente quer, sim, misturar alguma coisa nos próximos também. Não é tão fácil, mas a temática é o principal, mano. É, mais pra frente eu vou querer perguntar especificamente sobre algumas músicas aqui relacionadas à temática e tal. Mas antes disso eu queria saber, porque aqui no disco de vocês a gente vê que os membros originais são vocês mesmo e tem alguns, vários convidados especiais. Por que manter só vocês dois mesmo e não efetivar outros membros? Eu acho que quando a gente começou a temática tá tão forte, as músicas, que a gente acabou se concentrando na composição mesmo, na elaboração dos arranjos, tudo. E meio que a banda acabou ficando meio pra trás, assim, os membros, né? Então a gente se focou nas temáticas, nas letras. E quando a gente viu, a gente já tinha 12 músicas, a gente já tava pré-produzindo, né? A gente já tinha gente trabalhando com a gente, então a gente preferiu gravar, lançar esse material e agora a gente vai correr pra trás de banda, enfim. Ah, tá. Então daqui pra frente tem esse plano de efetivar uns músicos juntos com vocês. Com certeza, com certeza. Mesmo porque tem que tocar ao vivo e, enfim, mostrar, né? Não tocar ao vivo seria grande vergonha pra gente, né? Esse ano a gente tá tocando ao vivo, com certeza. É isso aí. Legal pra caramba. Vamos agora de som, Júlio, de novo? Então vamos aí com o Lacuna Coil, com o Nothing Stands in Awakened, que é do novo álbum deles, que vai ser lançado agora em março. Ah, é, no dia 31 de março. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E explicar pra galera o que tem por trás das letras aí. Eu sei que é difícil, né? Sempre é uma bosta pedir pra ela. Escolhe uma, mano. Ainda tá sendo legal. Escolhe três. Não, mentira. Pode falar. Três de doze, né? Pô, eu acho que a Canudos... Essa se destaca, eu acho. Eu também. Acho que essa é foda. A gente botou um baião no meio dela, né? Na guitarra mesmo. Ficou uma coisa meio diferente. Eu acho que teve gente que gostou de fazer roda, né? Dá pra fazer roda. É o que a gente espera, pô. Já acompanha, vendo, esperando como vai ser ao vivo. Ah, mas esse é o objetivo. Legal. Tem que ter roda. O Pathfinder eu gosto também bastante da temática. É a última. É a última. Ah, é sobre a jornada do Fernão Dias. Olha. Bandeirante, né? Qual mais? Pô, então vocês têm que fazer um puta trabalho de pesquisa, né? Também. É. Acho assim, o tema a gente já tem mais ou menos na cabeça, assim. Mas lógico que pra cada música tem que ir atrás, enfim, procurar peculiaridades, procurar até explicações que, de repente, nem tem nos livros de história, que nem tem no que a gente costuma aprender na escola, enfim, nos grandes veículos. Então, assim, sempre tem o tema, mas a gente sempre vai atrás dos detalhes, assim, pra poder escrever e tudo mais. Enfim, essa música Pathfinder que o Maurício falou é bacana, porque é uma música mais longa do álbum e conta os detalhes, assim, da jornada do Fernão Dias, né? A terceira acho que seria Armada mesmo. É, a música Armada também é legal porque, enfim, até o nome da banda, né? Isso, então, é porque esse nome da música e, consequentemente, da banda. É, Revolta da Armada. A gente tinha já o tema da Revolta da Armada na cabeça, de escrever alguma coisa assim, e acabou sendo que era um nome forte também. Com certeza. Um nome forte, um nome fácil de pronunciar, enfim, a gente queria ser muito direto na escolha do nome mesmo, né? Inclusive a capa e tudo mais, né? E essa é uma música legal também que a gente fala da Revolta Armada, que é, na verdade, a Armada é a Marinha Brasileira, que em 1893 foi contra o exército, o exército de Floriano Peixoto. Então a gente fala justamente dessa briga aí dos marinheiros contra o exército. Imagina os navios bombardeando a costa. É, foi mais ou menos... Rolou? É, foi mais ou menos isso que aconteceu em Niterói. Enfim, depois a Armada foi para Florianópolis, que esse nome da cidade até vem do Floriano Peixoto, muita gente não sabe disso. Eu, por exemplo? E depois a Armada voltou para o Rio de Janeiro e daí teve o fim da guerra, enfim, o exército de Floriano Peixoto venceu a guerra. Mas a gente fala até um pouco dos ideais dos marinheiros em relação às perspectivas que eles tinham na época em relação a essa guerra. A cabeça era o Custódio de Mello. Que legal, mano. Que legal pra caramba. Quer dizer que dá pra usar o CD da Armada em escola, assim, tranquilo. De verdade, assim. Eu tô falando seríssimo. Eu perguntei pra ninguém. Nenhum deles é professor de história, né? Eu achei que era, né? A gente é carudo. Porque, meu, tem como ensinar pra caramba com isso. E é coisa que uma parte de gente, por exemplo, não sabe. É muito legal vocês poderem misturar isso com música metal ainda, que é a coisa mais linda do mundo. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. Legal, legal. Bem diferente, bem interessante, né? E musicalmente, além dos vances do Brasil e tal, vocês se inspiraram em quem? Do lado mais metal mesmo. Pra fazer a música da Armada. Essa em especial? A Armada em especial? Não, a música no geral. Acho que tem influência de tudo quanto é lado, na verdade. Tem influência de Blind Guard, como muita gente já comentou. As bandas do metal alemão, Power Metal alemão. Então, bandas tradicionais dos anos 70, bandas novas. Tem uma banda que eu particularmente gosto muito, que é o Sabaton, que é uma banda sueca. Eles falam muito de história também. Eles falam das histórias do país deles. Enfim, histórias de grandes guerras e tal. Talvez é um caminho que a gente espelha um pouco e tal. Ah, eu já acho que tudo veio do Black Saba, meu irmão. Simples assim. O Black Saba influenciou desde os caras do Power Metal até o Trash. É, os caras só criaram metal, né? Só criaram metal. Só fizeram isso. Resumindo. Então, agora a gente vai para o nosso bloco de clássicos, tocando uma música que é de uma banda que vocês falaram que influencia vocês. A gente vai ouvir, então, Blind Guardian, uma banda alemã, classicíssima, com a música Welcome to Dine, mas a versão ao vivo do classicíssimo também, Tokyo Tailor. For the last song, we got something special. Hope you will sing it again with us together. This is Welcome! 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 Welcome to Dine. Bye-bye, Tokyo! Sayonara! Bye-bye, tchau, 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 tchau. Bye-bye, tchau, 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 t O que é isso? 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 nacionais, vão comentar um pouquinho e no final eles já vão escolher qual que deve tocar inteira aqui. Vamos com a primeira aí, o DJ. E aí Bom, de fundo a gente tá escutando o Finitude, que é uma banda lá de Aracaju do Sergipe, com a música de Sensio Omnis, né, que é do álbum de Sensio Omnis, parte 1 lançado em 2012. E aí? Muito legal, muito bacana. Curso esse som mais melódico, mas... É bacana, lembra um pouco, uma coisa do Mal Mistim, talvez, um pouco mais pesado. Bacana, bem legal. Muito bom. Bem gravado, bem legal. Baulada. É legal que você fala melódico, mas é melódico rasgado, né, meu? Eu acho muito mais legal. Eu adoro, é. Eu gosto pra caramba. Fudido. Boa mesmo. É até difícil rotular, porque hoje eu tenho melódico, meio rasgado, quase não sei, power, então... Sergipe, os caras? Sergipe. Muito legal. Posso escutar um pouquinho aí? É isso aí. Esse foi o Finitude lá de Aracaju. Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrou Judas Priest, né? Pra caramba, eu até fiz uma dancinha aqui Essa última parte Tradicional, coreografia das guitarras É o hobby, meu É o hobby, pô Muito bom, meu Legal pra caramba Muito bom Essa é uma banda lá do Rio de Janeiro Se chama Save Silk E essa música é do álbum deles O auto-intitulado Save Silk Que foi lançado em 2013 O nome da música é Metal Knights Metal Knights Muito legal Eu achei muito bom também Cara, legal que você ouve o timbre de guitarra Bem diferente da primeira, né? É Muito legal Entrou com tudo Mó pesadão, né, cara? Pesadão Raphzão Eu gostei, ó Do hip de guitarra também Que eu acho que é uma coisa mais simples E mais na cara, assim, também, né? É bem metal tradicional Essa aqui, né? Essa é bem metal tradicional Vamos escutar mais um pouco Muito legal Save Silk do Rio de Janeiro Vamos pra próxima E aí Amém 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 Essa banda é muito foda, ela é daqui de São Paulo, que se chama Spreading Hate, com a música Hate Coming, que é do álbum de mesmo nome, Hate Coming, lançado em 2013. E aí? Show de bola. Eu e o Renato, a gente tava quase abrindo uma roda aqui mesmo. Bom pra caraca, muito bom. Curte esse estilo de death metal mais na linha dos suecos. É legal que tem esse lance agora mais melódico, esse som mais gutural, mas ao mesmo tempo com melodia. É bacana, bem legal, bem legal. Show de bola. Dá pra fazer roda, cara, isso aí. Vamos escutar mal um pouquinho. E aí? E aí? Ah, meu, essa última aí, ela quase me fez derrubar a mesa, velho. Spreading Hate é bem bacana. O cara teve um pedaço que ele faz um riff de guitarra lá, que entra a bateria no tucatuca mesmo, cara. Tucatuca, tucatuca, tucatuca. É, então, vixi. Então é isso aí. Ah, eu gostei bastante. Spreading Hate, que é a escolha aqui do nosso convidado. Vamos escutar agora. Hate Crime. Outro O que é isso? 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 Munhá lá do Thundercats Silvio Navas. Exatamente, exatamente a gente tinha uma ideia de ter uma locução de ter uma coisa assim que até o lance da locução ele representa um pouco tem esse ar de história com certeza então a gente tinha algumas pessoas pensando em alguns nomes, algumas coisas assim e a gente acabou chegando no nome do Silvio Navas que ele foi dublador do Munhá do Papai Smurf de vários caras Darth Vader também o primeiro Darth Vader no Brasil foi ele que fez foi muito legal a gente chegou no nome dele assim e a gente mandou um e-mail pra ele assim, meio, quem não quer nada ó, a gente tem uma banda que tá com um projeto novo de falar da história do Brasil, de querer saber se o senhor quer participar e tudo mais e a gente mandou um material pra ele, acabou me mandando uma guia ele respondeu e falou assim, não, bacana, muito legal vou estudar, daí no dia seguinte já mandou gravado, muito legal entrou de cabeça no projeto em torno de 70 anos o senhor, ele fica puto se chama de senhor tomamos uma com ele lá em Santos gente boníssima ele bebia com moçum nossa, nem tem história né a boa história deve ter genial e ele entrou de cabeça no projeto a gente mandou uma guia pra ele, achou super legal fazer a ele faz a voz do Floriano Peixoto na música na música armada na faixa título né e ele achou super legal assim enfim, mandou o material pra gente a gente encaixou no álbum na hora assim depois de desceu lá, levou a música pra ele e tal, foi muito legal ele me tomou honrar pra gente imagina se não ia pedir né tinha que fazer né tinha que fazer imagina, eu sei que é ainda recente pra comentar, mas vocês já estão preparando alguma coisa pra um futuro disco aí mesmo que vocês estão eu sei que vocês já estão procurando pessoas vão começar a pensar nisso agora mas já tem material aí engatilhado pra um próximo disco principalmente em termos de letras e tudo mais exatamente o que não falta é tema assim sempre tem tema que ficou de fora sempre tem tema que não dá pra falar da história do Brasil de tudo que a gente queria falar em 12 músicas assim sempre acaba sobrando alguma coisa a gente tem muita sobra que a gente vai começar a trabalhar né vamos adiantar alguns aí então bora vó fala aí zumbi dos palmares pô olha que fudido legal é padre José de Anchieta já ouviu falar sabe por que esse cara não foi canonizado por que? ele matou um protestante ele praticou inquisição aqui no Brasil caralho não sabia disso ele matou um protestante chamado Jean de Bolet no Garrote Ville é um equipamento assim de tortura que você você empurra a cabeça do cara e acaba pressionando o pescoço e informa o cara puta, mas é horrível ele mandou o Coroinha fazer isso o Coroinha falou não ele falou então eu faço eu mesmo pô, o Italiano era bonzinho então por isso que ele não foi canonizado de repente é isso levantar essas coisas que vida da puta é canonizado que ninguém sabe é os caras descem o pau menos se aprofundam não tem ou vocês são sei lá professor a gente tem um tema na cabeça que é legal falar e tal vamos se aprofundar agora pra tentar materializar isso em música mas é na loucura mesmo vocês vão lá pesquisam o assunto e tudo pesquisa livro eu fui muito influenciado pelo meu avô militar ele é da cavalaria e ele militar que conhece a história do Brasil mesmo porque ele foi obrigado a aprender aquilo o que vocês lembram de história do Brasil do colégio o pessoal não ensinava muito mais revolução francesa sabe revolução industrial Europa quem falava do Brasil é verdade sabe ninguém falava muito do Brasil não quando a gente foi atrás pesquisando mesmo a gente chegou à conclusão de que muita coisa foi o próprio foi política com certeza você tesourar algumas histórias é uma medida política imagina os caras expulsando a família real do Brasil e criando mártires também pegando umas histórias assim por exemplo Tiradentes é uma história republicana é um mártir republicano né porque que não ensinaram direito todas as as guerras que teve na época do império sabe como que o Brasil é unido até hoje é por causa do império né então tem muita coisa que foi tesourada e a gente acaba chegando nessa conclusão é infelizmente tem muita coisa política né exatamente com certeza que não entra no livro a gente nem sabe o que aconteceu e tem uns caras escrevendo livros sobre isso hoje sabe são temas que estão em debate porque não era discutido tem revistas hoje só sobre história no Brasil é muito bom fonte pra gente foi a biblioteca do exército e a biblioteca nacional tá qualquer cara que vai estudar história ao fundo ele pesquisa na bibliografia aí legal e agora então aproveitando que a gente tá falando das músicas de vocês vocês vão escolher uma música de vocês pra tocar agora qual que seria essa sei que é difícil pergunta difícil acho que a música que de repente pode representar aí pra a galera que tá conhecendo a gente agora de repente é Canudos que é uma música que fala né da guerra de canudos e tem um pouco de elemento brasileiro também no som enfim na textura dos instrumentos e é isso aí então vamos ouvir Canudos Armada com Canudos Dry is the land Dry is the land Dry is the land where the church needs wood and the saints are men the cross we hold in hand we shed the holy souls in the face of death death run 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 soldier run if you have flags run 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 who wants to stay who wants to fight you may stay but surely die poems will be written the republic will be heard the land will lie it's always burned by the sun son sebastian son sebastian will not return why should we wait here for the day staring at the sky forever waiting for the rain to fall how much time it doesn't matter we wait for the rain to fall for our heads the silence will land the cross and the drop through the land welcome to the resistance come welcome to the resistance come send them away tell me how the story ends to ride their boats no grace for them through such a death the silence the end the bomb and the cross rule the land welcome to the resistance come welcome to the resistance resistance come come after the fight and here they shall it shall arise dust to dust dust to sand and dry is the land dry is the land dry is the land dry is the land dust to dust dust to dust it shall pull out spill out the it shall be and there shall E a gente acabou de escutar a música Canudos, que é do álbum Armada, da banda Armada, que isso tá aqui conosco, né, Fê? Que foi o álbum considerado entre os melhores de 2013, aqui pelo juro. Mas foi mesmo, cara. Merecido. Valeu. Tá lá no blog Revination, inclusive, lá, ainda falta uma parte pra eu subir lá. Vamos agora, antes de a gente se despedir aqui dos nossos convidados, eu queria que vocês comentassem com a gente o que que tem no futuro aí do Armada, em relação principalmente, tipo, a shows ao vivo, como que que vai rolar aí no futuro pra divulgar esse disco e tudo mais? É, o primeiro passo agora é fechar o time, né? Fechar a galera que a gente já tem entrou em contato, tem pessoas interessadas, tamo fechando aí a banda pra divulgar mesmo, pra botar a história do Brasil aí... Na cara a tapa. Né? Na cara da galera. E, na paralela, tentar desenvolver sistemas já que a gente já tem engatilhado, coisas que já sobraram do primeiro álbum, e na paralela ir fazendo isso pra, no futuro próximo, aí ter um segundo trabalho. A gente quer tocar no blog em português. E músicas em português, o pessoal tá falando muito de... É, é verdade. A gente acabou fazendo uma música só em português dessa vez, né? Que é Paio em Chamas, né? Que é Paio em Chamas, que rolou na última edição, valeu. É, o caralho. E, de repente, no próximo trabalho, a gente vai explorar um pouco mais isso. De repente vai ter mais coisa, mais na nossa língua mesmo. Mas, musicalmente, o que a gente pode esperar do Armada, né? Vai ser mais agressivo? O que vai dar pro pessoal se esperar de vocês? Eu acho que a gente... Talvez a gente continue mais ou menos na mesma linha, mas talvez colocando um pouquinho mais de elemento brasileiro, puxando um pouco mais da cultura... A gente tá estudando isso, né? A gente não pode deixar ficar uma coisa que a gente não domina plenamente também, né? Não tem que tocar metal, a gente quer ver roda, pô. A gente conseguiu fazer uma aí com o da Canudos que dá pra fazer roda com o Baiãozão. Mas tem que ver se outras coisas funcionam também. A gente vai explorar. E é isso aí. Esperamos ver a galera aí em breve. Com certeza. Quero ver show ao vivo, meu. Quero ver show ao vivo. E é isso aí. E assim a gente encerra mais uma edição do Heavy Nation com os nossos convidados do Armada. Valeu pela participação. E as palavras finais são de vocês aí, pra galera que tá ouvindo. Pô, legal. Queria agradecer a todo mundo, agradecer vocês. Agradecer o Júlio, que descobriu a gente já há um tempo. Queria agradecer a Erika Beganskas, que fez a foto aqui do álbum, que também indicou pro Júlio. Conheci por causa da Erika. Muito legal. A Erika, além do clique, ela fez toda uma divulgação pra gente. Queria agradecer o Rafa, do Audiofuge Studio, que a gente gravou lá. O Superfúrcio foi o batera do disco, foi muito legal. Ah, bacana. Cintia Escola. Cintia Escola, que fez uma participação pra gente também na música Uyara. Ela foi a nossa sereia, foi o nosso backing. Exatamente. Ai, que legal. Muito legal. O Edson Xavier, que é um amigo nosso, que gravou baixo numa das músicas. Na Canudos, inclusive, que acabou de rolar. Ele é do Nordeste, ele toca motorhead, ele toca e canta, cara, é bom. Muito bom. E é isso aí, todo mundo aí que tá ligado no nosso som. E valeu. Quero agradecer meu avô também, que me inspirou, todas essas histórias do Brasil aí, muitas coisas, veio de história de família, né, que eu tava te falando, né, de um paiol, todo ele que me contou. E como recomendação, recomendo que o pessoal ouça, Tchão Carreiro, Tony Iomi do Brasil, e também o Elomar Figueira, que é o Blackmore do Brasil. Demais, é isso aí, armada valorizando que é brazuca. Tem que ser, né? Então é isso aí, Redbangers, até semana que vem. Valeu. Valeu. Você acabou de ouvir na Rádio All, o Heavy Nation.